e aí galera do youtube eu vou estar aqui mais um tutorial do canal bucket brasil é então vamos lá hoje eu vou mostrar o plugin alpa chest esse plugin é aquele plugin para você editar aquele comando barra chest e abrir o bar virtual esse plugin também eu achei interessante você usar ele acompanhado do comando helper tipo colocar barra bar virtual entendeu e mudar o comando dele então vamos ver o bucket dele aqui o bucket dele vai estar na descrição ele está um pouquinho abandonado né tem 114 mil downloads bem baixado mesmo aqui as permissões comandos e eu estou usando essa versão aqui 1.16 que é para 147 mas eu vou estar gravando na 1.152 as permissões que a gente vai usar eu vou usar essas daqui essa alpa chest ponto look bit e essa alpa chest ponto chest ela é para o cara da barra chest geralmente os caras gostam de usar esse plugin para vip para o vip poder estar barra chest então você que sabe se você vai liberar para membro ou só para vip aí fica a seu critério então essas daqui são as permissões de vip de desculpa de administrador de desculpa de administrador essas daqui são as permissões de membro essa daqui não né essas duas deixa elas aí na descrição então o que você vai fazer vai abrir a pasta do seu servidor vai na pasta plugins vai arrastar ele aí coloquei na pasta plugins agora vamos iniciar o servidor aí o servidor está iniciando e vai criar uma pastinha dele opa deu esse erro por causa que eu acho que meu ip mudou vou ver o que está acontecendo pronto galera arrumei o erro esse erro ai é por causa que meu ip mudou por causa que eu mudei a conexão aqui então vamos lá criou a pastinha alpa chest config coloca editar com o notepad++ mas eu acho que não precisa editar é se você quiser o notepad++ vai estar para download na descrição e aqui é o autosave tipo segundos para salvar automaticamente o ai silencioso deixa aqui clear undert false também drop undert tipo aqui se o cara morrer barra chest dele vai dropar aqui se ele morrer vai desvaziar então você pode deixar do jeito que está é esse plugin não precisa muito de configuração é mais comandos mesmo então galera pronto galera estou com meu minecraft aberto então você vai pegar em multijogador e vai no seu servidor no caso o meu servidor é esse daqui o bucket brasil eu vou entrar aqui e vou ah o meu não tem login é estou como administrador e vou digitar barra chest aí abriu o ball virtual então tipo assim vou colocar os bloquinhos aqui vou colocar os bloquinhos aqui aí vou colocar lá coloco lá pá aí digito barra chest e vai estar aqui entendeu tipo assim eu sou um membro vip estou jogando no survival e encontrei diamante aí para mim não voltar com diamante que é uma coisa arriscada eu vou lá e colocar um barra chest então esse plugin é muito bom para servidor survival com pvp esse plugin é muito interessante mesmo principalmente para vip para ser adicionado como mais uma função né mas se vai ser para membro também fica a seu critério então é isso galera quem gostou do vídeo aí conseguiu clicar em gostei quem puder escrever no canal aí também ajuda pra caramba então fui